Onde a tristeza é a glória e 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 a glória. Exifício rico, em alginomia e com uma traça imponente. Estamos aqui. Sempre que entro nesta casa, vejo em cada pedra as mãos escanejadas de um povo, vejo máquinas choradas, sangue derramado, dias e dias oferecidos em ovulação. Vejo a entrega de um povo que, da sua pobreza, conseguiu fazer riqueza. Passaram-se 50 anos e hoje estamos aqui para celebrar não apenas este belíssimo edifício rico, em alginomia e com uma traça imponente. Estamos aqui para celebrar muito mais. Estamos aqui para celebrar e recordar principalmente a vida e a dádiva de todos os que trabalharam para que hoje a Pátria das Flores tivesse a sua Igreja Nova. O reverendíssimo Sr. Padre, Afonso Arruda Quental, o Sr. Engenheiro Arantes de Oliveira, a Sra. Condessa de Cuba e, de forma muitíssimo especial, os homens que acartaram pedra às costas, as mulheres e crianças que amassaram a argamassa, os chanteiros que recortaram cada pedra, os chafinteiros que abraçaram a madeira, os pintores que compuseram as paredes, os pobres, as viúvas e todos os que contribuíram com dádivas, com muito trabalho e suor, para que este lugar pudesse albergar hoje a família que está das curvas. Muito devemos a esta gente. Muito devemos aos nossos antepassados. E, à custa do suor e do sangue, nasceu a Casa de Deus, que não se tornou apenas em Palácio de Deus, mas em Palácio do Povo das Furnas. Evolvido os 50 anos, o Povo das Furnas é chamado novamente a dizer presente. E a nossa Igreja Nova precisa de reparações sérias e de um restauro profundo, para que possa regressar ao brilho que tinha na sua inauguração. Este ano, a Comissão para os Assuntos Económicos assume a missão de ativir fundos para este fim. E se surgir a pergunta, e a crise? A resposta só pode ser esta. Esta Igreja foi construída sempre em tempo de crise e em tempo de guerras. E há de ser rechalada em tempo de crise. A promoção da masaca sacra, do canto merguliano e do canto popular dos senhores, que é de tarde, o grande, o grande, o grande, a revela, Paulo Domingos, Alves de Alguerra, que bem gostado. A Palha para os Assuntos Económicos A Footes Permen Finalmente, tá? Amém. 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 Amém.